Eu vou te mostrar nesse vídeo a partir de agora, como é que você que é treinador de futebol, seja ele em categorias profissionais, seja ele em categorias de base, seja donos de escolas de futebol e também de projetos esportivos na área de futebol, como é que você vai evoluir os seus treinamentos com a sua equipe de futebol? Através de uma mentoria, a Mentoria Express Futebol Top Expert, uma mentoria onde você vai de forma online poder acessar e poder usufruir conhecimentos e conhecer vários tipos de treinos, vários tipos de insights que você precisa melhorar como treinador de futebol. Eu a partir de agora vou mostrar para vocês lá dentro como é que funciona toda essa mentoria online, Mentoria Express Futebol Top Expert. Eu vou compartilhar com você a partir de agora o meu notebook, a tela do meu notebook. Aqui você vai ver uma página onde eu apresento tudo o que você vai aprender na Mentoria Express, tudo o que você vai receber de conhecimento. Então você vai ter ali um módulo falando sobre treinamento de futebol de organização defensiva, você vai ter também um módulo também de treinamento de futebol de organização ofensiva e também um módulo de análise tática de futebol dentro dessa Mentoria Express Futebol Top Expert. Além disso, você vai receber bônus, bônus exclusivos na Mentoria Express. Você vai ter uma aula online de treinamento de futebol de organização ofensiva, o e-book os desafios de treinadores de futebol e treinamento de futebol 40 tipos de treinamentos ofensivos. Aqui também tem alguns depoimentos de alunos, depoimentos de alunos que já participaram das mentorias, tanto ela individual como também em grupo. E também das mentorias express, alguns alunos que já participaram das nossas mentorias. Aqui eu vou mostrar para você como é que é a entrega da nossa área de membros. A nossa área de membros aqui é o Wi-Fi, onde você vai poder ter acesso de todas as aulas de forma online e você pode acessar ela de forma vitalícia. O acesso é vitalício e você pode ter ali o contato diariamente com as aulas. As aulas são todas feitas através de videoaulas, onde você tem os módulos ali, tudo já formatado e você pode ter ali, assistir essas aulas em qualquer dispositivo móvel. Seja ele smartphone, seja ele tablet, seja ele no computador. Enfim, você pode estar acessando as suas aulas, tanto da parte defensiva, a parte ofensiva. Também ali com as aulas, são mais de 23 aulas. As análises táticas no futebol, que eu ofereço também dentro dessa mentoria express, futebol top expert. E os bônus, os bônus exclusivos, onde você tem acesso ali diretamente dessa mentoria express. Ali também, você pode também estar verificando todas as partes, vamos supor, deixa eu só clicar aqui numa aula, para você ter uma ideia de como que é feito essas aulas através das videoaulas que você vai poder ter acesso dentro da mentoria. Só para você ter uma ideia ali, de uma das aulas da mentoria futebol top express. Aqui, você vai, acessa, ela vai estar ali, para você ter ali o conhecimento que você tem necessidade como treinador de futebol. Iniciando o módulo 3, aula 1, jogo posicional, onde nós vamos colocar alguns conceitos de jogo posicional. No módulo passado, nós falamos a respeito da organização posicional. E no meu ponto de vista, alguns conceitos de jogo posicional são um pouco diferentes da organização posicional. E por isso, eu vou tentar passar a minha ideia aqui para vocês agora. O que seria o jogo posicional? É uma ideia de posicionamento adequado de cada jogador em determinado espaço de campo. Eu gosto muito dessa figura, dessa ilustração que vocês estão vendo agora. Porque nada mais é que o posicionamento de alguns jogadores dentro de um pré-determinado espaço. E onde todos oferecem linhas de passe, de acordo com o posicionamento da bola. Então, esse aí, a gente vê que são vários triângulos, são vários... A figura geométrica do triângulo, onde cada jogador pode estar oferecendo uma condição de passe ao portador de bola de determinados setores, determinados corredores. É só clicar no link que está aqui embaixo desse vídeo. Busca amplitude e profundidade. Jogo entre linhas. Outras formas de você ter acesso a outros tipos também. Opções de retorno. Porque, vamos supor, se na progressão, dentro da progressão, que é a segunda fase de construção ofensiva, se não conseguir sair dos...